Oi, oi vinhos, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero dizer só algumas coisinhas Pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal E ativar o sininho pra vocês serem notificados Que chegou vídeo novo aqui no canal O like é tipo pra vocês Eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo E o sininho pra vocês se notificarem Pra você não ficar fora Pra saber quando chegar vídeo novo Sobre o sorteio, ele ainda está acontecendo Não é mentira, mas eu tenho que bater Mil seguidores no Instagram Então, por favor, que eu consiga, né? Era só isso que eu queria dizer Então, espero que vocês gostem do vídeo Ninguém mandou Então me espera Meu nome é Kaido Tá sem fera Essa minha geração tá me irritando O que tenho na chama de banda Parabéns Se vocês vão parar meu tempo Por pisarem em One Google War tá na ilha Porque não tá na minha mão Tragam eles até mim Espera! Não! Google War, cadê você? Tenho assuntos para resolver Minha fábrica de smile Buzina de punk rock Realmente tem um assunto peitente Então cadê? Montanha destruída Conspira o que eu dou Por favor, não me diga Morro com socorro São todos os galhos, todos eu deixava Pita no corpo, o mundo ainda girava Mas a mente tá mais clara E agora você não faz nada Tá de brincadeira Nunca quis dizer O que te podia Tinha dito o que seria Morre para o céu Johnny Cashmore Johnny Cashmore Será seu dia o papel É o papel Eu Veio todos para ser humano Quando o dragão Respirar A gravidade toda não chegar Eu me espero Esperar São seis velhos Levem ele preso até decide Trabalhar para mim Decepcionado Monkade e Luffy Isso me lembra Tudo isso aqui Quando ele Tentou o meu fim Mas não chegava nem perto De quem eu já enfrentaria Rodin morreu E o Wano se tornou minha Estou em Unigashima Venham todos os países Mais um braço como antes Igual no Teve do dia Não me impedirão Pois ainda são fracos Parece que estão Presos no passado Tantos problemas pra mim Culpa da pior geração Não tem ideia do áudio Não tem ideia da fúria de um dragão O moleque tá me ignorando Seu ataque me causa um dano Porque as pessoas conseguiram Até de frente com o meu cor Será que o garoto Cargaria no mesmo nível Então vamos piratas Olhem pra cima Porque escureceu Olhem pra cima Quando eu acabo com isso Seus estouros estarão na minha pão Que aquele que saiu por disso Terão parte de ser rei de espirão É uma brigada Você bate e não fica em pé Bom parabéns Espada cheia Seu hack Tu rei também né Não há gente Estou na vantagem Pois eu mostrarei O meu poder de verdade A forma ebida A fiat que deixou no meu pé é lateral Mas esse é todo o seu poder Uma grande merda de ataque Sou ao chão Um atrás do outro Tremem um dragão Pois se lhe não pode se morrer Tudo me cansa Mas se levanta A gente não muda a garra adianta Mas é claro Não mentir Que alto N se constrói Essa felicidade é um ser Será mesmo que você O que tanto falei O Hotel Joy Boy O céu se abre com a nossa luta De não sinto uma disputa Eu ouvo o palmeiro Isso merece um brinde Esmalharei para o mundo O nosso crédito é Lulufê Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? O tambor por todo o país Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? O que tá acontecendo Não é o mesmo de antes Há tempo tão descovendo De perto o meu próprio sangue Saiba você não precisa viver Eu lutarei para o mundo todo Do menino que queria ser E lutou até ser morto Não precisa de fruta pra quem quer conquistar o mundo A brinda é que somente o haki Pode superar tudo Me diga garoto Que tipo de rei ser será? Eu entendo Tem uma na batalha, acabou Acho que sei quem é Joey Boy Olhe para o céu Johnny Cashmore Johnny Cashmore Gerócio de papel Papel Eu venho todos para cima Quando o dragão respirou A calamidade toda não chegou Então me espero Esperar São cem férias Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri